Olha só o que eu trouxe, galera! Calma, calma, calma. Vou no banheiro me trocar e já volto pra animar vocês. Que engraçado, né? Da outra vez que ela veio aqui, ela disse essa mesma coisa. Tá maluco, Diego? Que outra vez? Ela nunca esteve aqui. E galera, tá acontecendo de novo. Caralho, não para de ter déjà vu. O que que tá acontecendo? Para com isso, Beto! O que que tenho? Galera, vocês tão vendo o tio? Mas é claro, né? Claro que eu tô vendo. O que eu não estaria vendo? Nossa, galera. O que que tá acontecendo aqui? Por que que as coisas estão se repetindo assim? É o tio, galera. É o tio. O tio tá morto e tá fazendo essa confusão toda. Ele tá fazendo o tempo voltar. Chega, Beto! Parou com a palhaçada! Será que vocês não percebem que vocês estão presos num relógio que nunca vai pra frente? Ele tá enlouquecendo vocês e tá me enlouquecendo também.